Ó, bora combinar que são poucas as sequências de grandes filmes de sci-fi que realmente deram certo, né? A franquia de Matrix é um exemplo de história que começou muito bem, e aí foi só a ladeira abaixo, né? Os últimos filmes de Star Wars também deixaram muitos fãs emputecidos, mas existe uma exceção nesse padrão que merece ser lembrada. Sim, depois do sucesso de Alien, o oitavo passageiro, de Ridley Scott, o diretor James Cameron resolveu que queria dar uma sequência pra essa história, e, pra surpresa de muitos, ele acabou criando uma continuação tão incrível quanto o longa original. Esse filme é Aliens e o Resgate, de 1986, que conta o que aconteceu com a Ripley depois de derrotar o xenomorfo na Nostromo e tirar um soninho criogênico por 57 anos. Se você acompanha o canal um tempo, você provavelmente sabe que a gente tá destrinchando aqui cada uma das histórias da franquia Alien, então hoje chegou a hora de falar desse super clássico que se tornou uma adição muito bem-vinda não só pra saga do nosso ET cabeçudo, como da ficção científica, no geral. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aeschler, esse é o Futurices, e hoje bora falar da franquia Alien mais uma vez. Primeiro porque essa é uma das maiores franquias da ficção científica, com um dos maiores vilões também. E segundo porque esse ano vem aí Alien Homulus, né? Um novo filme da saga que acontece justamente entre Alien, oitavo passageiro, e Aliens, o resgate, que a gente tá comentando hoje. Então agora vocês podem relembrar essa história antes dessa nova edição. Então já falamos aqui sobre Prometheus, Alien Covenant e Alien, oitavo passageiro, tá? Inclusive, se você não viu esses vídeos ainda, eu recomendo fortemente que você veja antes desse, porque daí você consegue conhecer todos os pormenores dessa história de forma cronológica. Vou deixar o card em algum lugar por aqui, e o link aí na descrição pra vocês. Aliens, o resgate acontece em 2179, 57 anos depois da Ripley dar um chablau no xenomorfo e se colocar em soninho criogênico junto com o gatinho Jones. Então sim, demorou, né? Mas, por sorte, ela finalmente é resgatada e levada pra estação Gateway, onde além de se recuperar da ressaca do hipersono, ela também vai ter que lidar com traumas e pesadelos horríveis. Pra piorar, na versão estendida do filme, a Ripley descobre que a filha dela, que só tinha 11 anos quando ela partiu na missão Nostromo, foi de Arrasta Pra Cima recentemente, quando tinha 66 anos, mas não tem muito tempo pra choromelas não, porque os representantes da Weyland-Uteni estão muito curiosos pra saber o que diabos aconteceu na Nostromo e na Lua LV-426. E num parênteses rápido aqui, pra quem não lembra, a Weyland-Uteni é a megacorporação que a princípio só se chamava Weyland e tinha sido criada pelo véio de mesmo nome que a gente viu lá em Prometeus. Justamente porque a missão Prometeus falhou, e o véio e a filha dele morreram no processo, os sócios da Weyland resolveram vender a empresa em decadência pra a corporação japonesa Yuteni, dando origem à Weyland-Uteni. Não me diga! A empresa é basicamente uma fornecedora de tecnologia, fabricando sintéticos, naves espaciais e computadores pra uma gama ampla de clientes industriais e comerciais. A corporação também caça a vida alienígena por aí pra criar armas biológicas, mas essa parte eles não contam pra ninguém, né? E se algum funcionário se lasca nesse processo também, pouco importa pra eles. Cronologicamente, a fusão entre as duas empresas aconteceu entre os filmes Prometeus e Alien Covenant em 2099, e isso significa que em Alien o oitavo passageiro já era Weyland-Uteni, mas a empresa só foi ser explorada com mais profundidade a partir de agora em Aliens o Resgate. Mas voltando, os gente boa da Weyland-Uteni querem saber o que rolou na Nostromo, e aí o Ripley vai lá e explica todo o massacre que aconteceu com os tripulantes e o perigo que é esse organismo alienígena. Mas o povo não acredita, tá? Tá achando ela de louca e ainda revoga a licença de voo dela. Vocês vão tudo a merda, então! Nessa reunião, ela descobre também que a lua LV-426, né, que é onde eles acharam lá aquela nave rosquinha infestada de facehuggers, lembra? Pois é, ela descobre que aquela lua já tá em terraformação há 20 anos, e além de engenheiros, mais de 70 famílias já estão por lá colonizando o lugar. Tá de sacanagem comigo. Pior que não estão, não, viu? O povo realmente tá vivendo por lá, e ainda sem ter a menor ideia de que ali perto existe uma nave cheia de bichinhos hostis dentro. Então, depois do relato da Ripley, alguém da Weyland entra em contato com a lua e manda um casal procurar pela nave, e não é que eles encontram a danada? Sim, e cinco segundos depois, tá um homem lá com um diacho de um facehugger na cabeça. Depois disso, curiosamente, a Weyland perde contato com a lua LV-426, e a conclusão que a gente chega é que lascou-se, né? Uma infestação de aliens já deve estar comendo solta por lá. Por causa disso, o Burke, que é um representante da corporação, vai atrás de quem? Da Ripley, né? Que agora não parece tão doida das ideias assim. Ele conta sobre a perda de contato com a colônia, e convida ela pra ir com eles até a LV-426, pra ver o que tá rolando por lá. Obviamente, ela manda ele pastar, né? Mas depois de ter outro pesadelo na madrugada, ela decide aceitar a proposta, desde que os xenomorfos sejam dizimados um a um. Então, eles vão até lá, a bordo da nave Sulaco, que parece um pendrive gigante, e que eu vou apelidar carinhosamente de Suvaco. Lá, a Ripley conhece uma penca de gente que vai acompanhá-la na missão, como o Sargento Apone, o Tenente Gorman, os cabos Hicks, Hudson, Vasquez, Drake, Frost, e mais uma galera. No grupo tem também o Bishop, que é um sintético, e aí a Ripley já fica cabreira, né? Já que a última experiência dela com um robô a bordo não foi nada legal. Chegando à Lua, LV-426, todos os tripulantes descem até a superfície em um pod da nave Sulaco, e lá eles encontram a colônia totalmente deserta, não tem ninguém lá, sendo que dentro das instalações parece que aconteceu alguma treta também, porque tá tudo arrebentado. Apesar disso, além de facehuggers em vidros em um laboratório, eles encontram um sinal de vida e sentam pipoco na primeira movimentação suspeita, mas ainda bem que eles erram, porque na verdade o que parecia ser um alien era só uma garotinha que tava perdida ali dentro, a Newt. A menina, visivelmente desnutrida, nem consegue falar direito, então eles levam ela pra um lugar seguro, mesmo ela resistindo um bocado. Apesar do choque, aos poucos a Ripley vai ganhando a confiança dela e descobre que aparentemente ela é a única sobrevivente ali. Enquanto isso, o Bishop tá super interessado em dissecar um dos facehuggers que eles encontraram no laboratório, eita, eita. Hoje eu vou comer uma casquinha de cirio. Os fuzileiros continuam procurando por civis na colônia e acabam encontrando um sinal de vida extenso no subsolo da estação de processamento da base. Então, uma parte da equipe vai até lá e encontra umas carapaças orgânicas melequentas esquisitas, eita, eita. Enquanto eles exploram o lugar, a Ripley percebe que eles estão debaixo de um trocador de calor, ou seja, se eles abrirem fogo, uma explosão termonuclear poderia acontecer e matar geral. Pra evitar isso, praticamente toda a munição dos fuzileiros é confiscada, então essa galera desce até o subsolo quase sem defesa nenhuma. Eita, eita. Lá eles encontram vários facehuggers mortos no chão, casquinho de cirio, e também alguns civis, só que não da forma que eles esperavam, porque na real essa galera tá sendo usada de incubadora pros aliens. Então, na verdade, aquele sinal de vida extenso não eram necessariamente pessoas, mas sim uma colônia de xenomorfos que acabam com os fuzileiros um a um. Daí a Ripley é a única que tem iniciativa de ir até lá resgatar eles com um veículo, mas as únicas pessoas que saem dessas são o Tenente Gorman e os cabos Vasques, Hicks e Hudson. Aí pra vazar dali é um caos, o Tenente Gorman toma uma na cabeça e cai inconsciente, e aí o Xenomorfo maldito quebra o vidro do carro. Senhora, senhora, eu tenho um minuto pra falar sobre o nosso criador, o András Deng. E aí a Ripley atropela ele só de raiva, mas no fim eles conseguem sair dali. Ou seja, sim Alien, o oitavo passageiro, o Xenomorfo já incomodava muita gente, agora eles estavam lidando com o exército deles, então a Ripley, conhecendo o inimigo, sugere que eles vazem da lua e tacem lá uma bomba nuclear pra mandar esses bichos tudo pro espaço. Literalmente. Mas daí quem surge nessa discussão? O Burke, né, o representante da Weyland Uteni, que diz, não, poxa, calma lá, essa colônia aqui custou uma bela fortuna, e pra que tanta agressividade com o bichinho? Eles são uma espécie muito importante, pipipi, popopó, e aí já viu, né? Amozinho da tia, cala sua boquinha. Apesar disso, no fim, quem tava no comando era o Cabo Hicks, porque o Tenente Gorman tomou uma na cabeça, né, então ele decide que sim, é uma ótima ideia vazar de lá e explodir a lua. Só pra ter certeza. Então, eles entram em contato com o pod da nave Sovaco, pra eles serem resgatados dali, e colocarem um plano em prática. Mas um xenomorfo tinha entrado no pod, então o resto da história vocês já imaginam, né? Sem ter como voltar pra casa, e muito menos como explodir definitivamente os ETs, a Ripley e o resto da galera resolvem voltar pra base da colônia, pra buscar refúgio e chamar o resgate. Lá eles estudam a estrutura do lugar pra encontrar a melhor forma de posicionar sentinelas, e impedir que os xenomorfos entrem, pelo menos até a chegada do resgate, que só aconteceria em 17 dias. Nesse meio tempo, a Ripley coloca a Noot pra mimir, e elas têm ali um momento de conexão, né, inclusive ela conta pra menina que já teve uma garotinha, que já não tá mais viva e tal. Depois disso, a Ripley discute de novo com o Burke, que insiste em querer os xenomorfos vivos, e ela fica ainda mais pistola quando descobre que quem teve a ideia de Jericho, de mandar os pais da Noot procurarem sozinhos pela nave Rosquinha, foi ele. Pra piorar, o Bishop descobre que eles não vão poder esperar pelo resgate, porque um processador de atmosfera danificado tá prestes a explodir e matar todo mundo em 4 horas. Bom, daí rola um desespero, né, então eles vão precisar se comunicar com a nave Sovaco pra trazer um novo pod, e pra isso, o Bishop, surpreendentemente, se candidata a ir lá fora pilotar a nave de resgate restante por controle remoto, pra que todo mundo possa vazar dali o mais rápido possível. Depois de ter uma aula rápida sobre armas, a Ripley vai até o laboratório onde a Noot tá, pra descansar um pouco, mas essa mulher não tem um minuto de paz, né, e aí alguém, né, quem será, liberta aqueles facehuggers que estavam em vidros lá dentro e prende as duas com eles. Mas a Ripley, muito esperta, muito ligeira, aciona o alarme de incêndio pra equipe perceber o que tá rolando ali, e por sorte, os fuzileiros conseguem chegar a tempo pra ajudar. E aí a Ripley já entendeu tudo o que rolou ali, né, que o desgramado do Burke que iria infectar ela e a Noot, pra que elas levassem pra Terra um embrião do xenomorfo enquanto estivessem congeladas em hipersona. Então todo mundo entra em consenso que a melhor coisa a se fazer é mandar esse cara pro Quinto dos Infernos, porém, antes que isso pudesse acontecer, os aliens, sim, os aliens, cortam a energia da base. Pois é, os bichos são espertos, viu, e a partir daqui é só ladeira abaixo, porque uma cacetada de xenomorfos invadem a instalação, e aí a galera vai de base, inclusive o Burke, pra alegria da nação. Sobram só a Ripley, o cabo Hicks, que tá ferido, e a menina Noot, que no meio desse ao E, ainda teve as mães de se perder e ser capturada por um xenomorfo. A Ripley leva o Hicks até o Bishop, que conseguiu trazer a nave resgate da Sovaco, mas ela obviamente diz que não sai dali sem a menina. Mas em poucos minutos o reator, que tá com defeito, vai mandar tudo pelos ares, né, então a Ripley precisa encontrar a Noot logo. Pra isso ela fica brutona, tá, ela gruda uma metralhadora em um lança-chamas, vai direto pro ninho dos aliens, e por sorte acha a menina, antes que um facehugger pule na cara dela. Mas é claro que não seria tão fácil, né, porque a partir dali, o lugar começa a explodir já, e pra piorar elas dão de cara com outro alien. Mas não é qualquer alien. Não é um alien tamanho normal, é um alien tamanho jumbo, um alien gigantesco, diferente de tudo que elas já viram antes. Sim, elas encontram pela primeira vez a alien rainha, né, que tá ali a colocar vários ovinhos de facehuggers. Bom, e a Ripley não é a mãe da Noot, né, mas ela construiu ali um laço materno forte com a menina, por isso a partir daqui vai ser cada mãe protegendo a sua cria, tá. Pra poder sair dali, a Ripley faz então um acordo não verbal muito interessante com a rainha. Ela mostra o poder do lança-chamas e como essa arma pode transformar suas crias em ovo cozido, então a rainha permite que ela e a menina saiam dali sem serem atacadas pelos seus xenomorfos protetores. Mas a Ripley prometeu que não ia sair dali sem dizimar esses bichos, né, e depois de estar ali em uma distância segura, ela vai lá e taca fogo em tudo, acaba com os ovinhos em tudo. E você achou que a rainha ia deixar esse barato? Não, fi, agora essa humana safada vai sentir o que é a ira de uma mãe alienígena. Então a rainha se desacopla ali do seu saco de ovos e vai atrás das duas. Elas fogem um monte, mas por fim são encurraladas pela rainha, que é muito esperta e sabe até pegar elevador. Agora a gente se fodeu! Mas antes que o pior acontecesse, o Bishop chega com um pod de resgate pra salvar as duas em um maravilhoso deus ex-máquina. Eles vazam de lá e tudo explode atrás deles, mas por fim eles conseguem chegar à nave sovaco e fica tudo bem. Ou será que não? Pois é, pior que não, viu, porque a maldita da rainha conseguiu se enfiar ali no pod e de primeira já corta o Bishop no meio, tadinho, que solta um monte de Yorghut pela boca. A rainha vai atrás da Newt também, mas a Ripley não dá o braço a torcer e chega vestida em um robô empilhadeira pra ter uma briga ali à altura da Mega Xenomorfo. Sai de perto dela, biscate! Daí as duas caem numa porrada sinistra e por fim a Ripley consegue mandar a rainha pro espaço, assim como ela fez com o Xenomorfo em Alien, o oitavo passageiro. Nesse meio tempo, quase que a Newt é sugada pela escotilha também, mas o Bishop mesmo pela metade salva a menina, se tornando o sintético mais heróico e mais amado da franquia também. Agora sim, finalmente eles estão livres dos aliens, pelo menos por enquanto. Então a Ripley, a Newt e o Hicks são colocados em soninho criogênico na esperança de chegarem sãos e salvos à Terra e os desfechos disso a gente vê em Alien 3, de 1992. Como eu falei, Aliens do Resgate, escrito e dirigido por James Cameron, é uma lição de como se fazer uma continuação, né? Se o filme original do Scott era mais lento e misterioso, aqui o tio Camarão traz uma atmosfera mais dinâmica, com muita ação, tretas e explosões. Ainda assim, o material-fonte é muito respeitado, trazendo mais uma vez o Xenomorfo como um vilão letal dos infernos e ainda aprofundando a mitologia da saga ao explorar como esse ser se reproduz e multiplica através da rainha. Nesse contexto, o diretor também aproveita aqui o enredo forte da mãe protetora, que vai até o fim de qualquer circunstância para proteger a própria cria, seja ela humana ou alienígena. Inclusive, vale dizer que a história da filha da Ripley, da Amanda Ripley, não passa em branco nessa franquia, tá? E é explorada no jogo Alien Isolation, que é um jogo maldito aterrorizante que eu não consegui zerar de jeito nenhum porque ele me deu muita ansiedade e porque eu sou muito noob também. Mas se você quiser saber mais sobre essa história da Amanda, né, que é tão corajosa quanto a mãe, fica aí a sugestão do game também. No fim, Alien Isolation Resgate é a prova de que a ficção científica pode ser extremamente empolgante. Segundo Cameron, a história da franquia nunca foi sobre os ETs, mas sim sobre a humanidade, né, sobre a sua força, suas fraquezas e também sobre a sua ganância. Nesse caso, é também um filme sobre mães furiosas, né, um clássico obrigatório para os entusiastas do cinema e da ficção científica. Mas e você? Você curtiu relembrar Aliens e o Resgate aqui? Eu adoro esse filme, tá? Pra mim ele tá ali tão icônico quanto Alien e o Otávio Passageiro, pena só que a partir de Alien 3, a franquia meio que desgringola e passa a sofrer do estigma de continuações zoadas, né? Mas isso aí a gente discute em outro vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda um montão, e também de se inscrever aqui se você não for inscrito pra mais conteúdo sobre a franquia Alien ou sobre ficção científica no geral, tá bom? É isso. Um beijo e a gente se vê no futuro.